O que você precisa entender basicamente? Existem cinco tipos diferentes de fachada no mercado para obras de steel frame. É por isso que a gente tem muito problema, porque a gente tem cinco tipos de solução e ainda cada solução tem um fabricante diferente. E te digo mais, se você pegar o material de um fabricante e usar junto da solução do outro fabricante, a probabilidade de se dar problema é muito, muito grande. Então o principal problema em fachadas que a gente tem é exatamente esse. É muita variação de material, de solução e acaba confundindo a grande maioria das pessoas. Agora o que é o básico que eu quero que você entenda, tá? Você que está me acompanhando. A gente tem desses cinco tipos. O tratamento de junta aparente, que é o mais barato, e o mais simples executado, o tratamento clássico, que a gente chama de tratamento de junta invisível. Esse é o mais antigo que tem no mercado, aquele que a gente faz com telinha de cinco e telinha de dez. Além disso, a gente tem agora, recente há pouco tempo, o tratamento com massa única, que é a evolução do nosso clássico. Ao invés da gente usar telinha de cinco e telinha de dez e alguns tipos de massa, né? A gente usa uma única massa e usa uma única tela. Simplificou bastante, né? Em seguida, o que a gente tem como nossa quarta solução que eu posso estar te listando agora? A gente tem o sistema Base Coach. O Base Coach é o que está mais popular no mercado e as pessoas acreditam ser a quinta maravilha do mundo. Mas eu te digo uma coisa, se você não fizer o Base Coach corretamente, mesmo ele, que é o supra-sumo, vai te dar problema e vai te dar dor de cabeça. O Base Coach, basicamente, você tem uma argamassa flexível e uma tela de cobertura em toda a superfície das placas. Literalmente, ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que esticar a massa em toda a superfície. Não é igual aos anteriores, que a gente faz só na junta das placas. E, por último, tem o sistema mais evoluído, que é a Ferrari de uma obra de steel frame, né? Do sistema de steel frame. E é a solução que eu mais gosto. Aí você deve estar pensando, Ah, Helena, mas essa aí da Ferrari vai ser cara, vai ser complicado. Mas, cara, é muito bom. É muito bom mesmo. E você tem que parar para estudar, entendeu? É o sistema EIFES. O sistema EIFES, ele é composto por uma placa de EPS externa ou XPS, que é o isolamento terno-acústico, ele vai do lado de fora da sua estrutura. Em cima dele, a gente trabalha com o sistema do Base Coach, que é a nossa argamassa flexível e a nossa tela de cobertura. Você pode estar se pensando, Helena, mas EPS e XPS não é macio? Pois é, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com a argamassa e a tela de cobertura em cima de toda a superfície, você tem uma superfície monolítica, cara. É um único sistema. Vai trabalhar tudo em conjunto, em bloco. E é maravilhoso, porque a propriedade desse sistema da trinca, descascar, descolar, estufar, qualquer problema que possa acontecer nesse sistema não acontece. E aí E aí E aí E aí Abertura